E quem diria que o neguinho atinge uns milhão na net Andando de magrela pra soar da jornete Vi minha coroa chorar de decepção Achando que o destino era cadeia ou caixão Presenciei na minha comunidade Meus amigos queridos perdendo a liberdade E a mãe da nova que eu pegava me esculachou É que eu não tinha dinheiro e ninguém vive de amor Então girou e eu mudei meus pensamentos Quando eu vi que já tá lento, deixei de ser traficante Entrei na onda do funk Que o dia a dia na quebrada agora aprimorou Tem cilindrada de sobra Liga a nossa atua por todas as quebradas do cu E quando eu toco até os inimigos rebola E apedrejare com a pedra que tu me aceitou Eu erguei meu castelo Pela saco, invejoso, recalcado, falador Olha o tamanho do império que cês me deram E quem diria que os neguinho atinge uns milhão na net Andando de magrela pra soar da jornete Vi minha coroa chorar de decepção Achando que o de China era cadeia ou caixão Presenciei na minha comunidade Meus amigos queridos perdendo a liberdade E a mãe da nova que eu pegava me esculachou É que eu não tinha dinheiro e ninguém vive de amor Então girou e eu mudei meus pensamentos Quando eu vi que já tá lento, deixei de ser traficante Entrei na onda do funk Que o dia a dia na quebrada agora aprimorou Tem cilindrada de sobra Liga nossa cultura por todas as quebradas, tocou E quando eu toco até os inimigos rebola E apedrejare com a pedra que tu me aceitou Eu erguei meu castelo Pela saco, invejoso, recalcado, falador Olha o tamanho do império que cês me deram Impregiria que os negros